E agora, o próximo da classificação. Esse resultado dá mais tranquilidade para a equipe buscar uma melhor posição dentro do Grupo 8? Boa tarde. A gente sabe que foi uma vitória muito importante, né? A gente encameou essa classificação aí, mas desde o início da Série D, a gente tem o planejamento de terminar na primeira ou na segunda colocação para poder trazer o segundo jogo dos Matas para casa, decidir em casa, ao lado do nosso torcedor. Então, a gente sabe que esses três jogos são muito importantes para isso. Vamos em busca da vitória nesses três jogos, começando pelo Aimoré Domingo, que é um adversário que está com a mesma pontuação que a gente. Então, uma vitória lá no Cristo Rei nos ajuda bastante nessa briga pelas primeiras colocações. Bom, Tia, o último jogo foi uma vitória importante do Caxias em casa, né? Um 2x1 sobre o São Luís na luta, né? O Caxias conseguiu esse resultado positivo, os três pontos. E logo depois disso, o gerente de futebol, o Felipe, na entrevista, ele traz à tona uma situação negativa, né? De que comportamentos extra-campo estariam afetando hoje o grupo, estariam incomodando a diretoria. Como é que é para o grupo isso, né? Passar por um jogo é tão importante, uma vitória é boa para o Caxias no campeonato e logo depois o balde de água fria é uma situação negativa, quase que uma crise instalada pelo dirigente. Eu acho que a direção do Caxias não dá todos os respaldos para poder trabalhar tranquilo, trabalhar só se preocupar com o campo. Eles chamam muita responsabilidade para isso, então acho que a diretoria tem pessoas muito competentes para resolver essas questões. Eu vi a entrevista, eu achei que ele falou mais em comportamento dentro de campo, que a gente tem que fazer uma autoavaliação porque realmente não fizemos um bom jogo. A gente sabe que o primeiro tempo foi bom, mas o segundo tempo deixamos muito a desejar. A gente sabe que teremos jogos muito difíceis daqui para frente, nesses três últimos jogos, mais os mata-matas. Então, um time que quer subir, que almeja esse acesso, não pode oscilar tanto dentro de um jogo ou, enfim, dentro do campeonato. Acho que a entrevista foi mais por esse sentido. Se houve alguma coisa de extracampo, não cabe a nós decidir ou pensar. Temos que esperar ver o que a diretoria pensa, o que eles vão decidir a respeito e poder passar para nós e a gente acatar da melhor maneira possível. Bom, Thiago, logo após essa entrevista, o Caxias hoje acabou anunciando a saída do zagueiro e a Victor, como é que o grupo recebeu, também enxerga como uma forma de recado aos demais jogadores de alguma questão abaixo, principalmente de rendimento em campo ou fora de campo? O Ian é um cara que sempre trabalhou muito firme, só ficou fora de treino quando realmente se lesionou. É um zagueiro que buscava seu espaço e tanta qualidade que tem. Acabou recebendo uma proposta do exterior, acho que maior financeiramente do que o Caxias, então ele está saindo por causa disso, até então, até onde a gente sabe é por isso. Ele veio aí se despedir, falou da proposta para a gente, então realmente na idade que ele tem, um zagueiro novo, que tem muito a crescer, não tinha como negar uma proposta dessa do exterior, de repente pode garantir o futuro dele, da família dele, ele já tem uma filha, então eu acho que a saída é mais por aí do que por qualquer problema extra-campo, porque o Ian é um cara que nunca chegou bêbado no treino, ou nunca deixou de ser profissional, nunca deixou de treinar, então acho que a saída é mais ou menos por aí. E assim, próximo jogo do Caxias, contra o Imoré, você chegou a falar um pouco sobre isso também, é um jogo que pode já ser muito importante para a definição da posição do Caxias, o adversário que, como você mencionou, tem a mesma pontuação do Caxias, como a equipe tem se preparado, claro, começou a semana, a representação foi hoje, mas o que vocês já esperam da postura do Imoré jogando agora dentro de casa? Então, o Imoré, quando começou a competição, muitos davam como, ah, vai entrar só para jogar, né? E o futebol não tem isso, né? O futebol são 11 profissionais que entram dentro de campo, mais o grupo, enfim, não sei quantos jogadores tem no grupo dele, mas bota aí 25 jogadores profissionais que estão ali batalhando pelo seu, tanto que estão fazendo um grande campeonato e estão com a mesma pontuação que a gente, brigando ali pela liderança. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, apesar de a gente ter ganho aqui o primeiro jogo de 4x2 contra eles, foi um jogo muito difícil, abrimos 2x0, eles conseguiram ter força e buscar um empate aqui dentro do Centenário, então a gente tem que se preparar da melhor maneira possível, porque além de ser um confronto direto, é um adversário que a gente já conhece, é um adversário que tem um time muito qualificado, então se a gente, como eu falei no começo, se a gente quer buscar essas primeiras colocações, passa muito pelo jogo de domingo. Bom, Thiago, como tu comentou, né? O Felipe, ele utiliza muito a palavra comportamento para situações dentro de campo, né? Mas ele deixou claro também na entrevista que algumas situações seriam revistas, de acordo com também comportamentos extra-campo, fora do clube, fora do Caxias, em relação aos jogadores do grupo atual. Essa situação de atletas serem reavaliados nesse momento na Série D do Campeonato Brasileiro, afeta de alguma forma o grupo do Caxias, esses jogadores que permanecem aqui? Cara, o grupo é muito maduro, né? Eu acho que a gente realmente tem que ter essa auto-reflexão dentro de campo. A gente não pode oscilar tanto na competição ou dentro dos jogos, como a gente vem oscilando. A gente fez um grande primeiro tempo contra o São Luís e no segundo tempo a gente deixou baixar muito. Então acho que esse comportamento dentro de campo passa por isso. Em relação ao comportamento extra-campo, acho que cada um sabe se cuidar, todo mundo já é praticamente pai de família, todo mundo já passou por essas situações em outros clubes. E não é só questão de comportamento fora, dentro, fora ou dentro de campo, como é que isso vem para a gente. O jogador está sendo reavaliado toda sessão, todo treino, todo dia. O Thiago já mostrou que não tem medo de fazer mudanças, então a cada treino que a gente faz, a gente tem que mostrar que a gente merece estar jogando. Então essa reavaliação dentro do futebol é normal. Quanto a esse ponto de reavaliação, de cobranças, o Thiago disse que não gostou do último jogo também, a equipe venceu, está perto de encaminhar de vez a sua classificação, mas houve uma cobrança da direção do departamento de futebol com os jogadores, houve um contato mais forte? Então, depois do jogo a gente ganhou dois dias de folga, para esparecer um pouquinho, mas propriamente depois do jogo já houve essa cobrança entre os jogadores. A gente sabe que não fizemos um grande jogo, a gente sabe que é muito mais fácil você consertar os erros com a vitória, mas ao mesmo tempo a gente não pode se acomodar com isso. Os próprios jogadores ali na roda, antes de fechar, de agradecer a Deus que ninguém saiu lesionado pela vitória, a gente já se cobrou. A gente sabe que um time que quer subir não pode oscilar tanto no campeonato. Hoje que a gente vai, hoje que nos representamos, provavelmente vamos falar sobre isso de novo, porque a gente não pode se contentar só com a vitória. A gente sabe que conforme o nosso rendimento é maior, a vitória fica mais próxima. Então, desde depois do jogo já houve essa cobrança, ganhamos esses dois dias para poder esparecer um pouquinho e com certeza falaremos mais sobre isso hoje. Bom, Thiago, recentemente você teve um momento também fora da equipe titular, com o Dumas jogando junto ao Wesley. Como é que foi isso para ti, esse momento fora da equipe? Teve uma conversa específica com o treinador para esse momento em que você esteve no banco de reservas? Claro, agora voltou já a equipe, mas teve uma conversa específica com o treinador? Não, não tivemos nenhuma conversa. Na verdade, eu nem gosto muito desse tipo de conversa, porque o treinador tem que ter o respaldo dos jogadores para ele botar quem ele quiser. Eu acho que o nosso grupo é muito homogêneo. Falando mais especificamente da minha posição ali, a Caxias está muito bem servida de zagueiros, o Dumas quando entrou foi solicitado e foi muito bem. E para mim, claro que o jogador quer sempre estar jogando, ainda mais eu que joguei praticamente todos os jogos nos últimos anos, mas em relação à vaidade de estar jogando, eu não tenho. A minha vaidade nesse momento é o Caxias subir. Eu vi isso uma vez quando eu era mais novo, de um companheiro que jogava comigo, e levei isso para a minha vida. A gente sabe que se a gente conseguir o objetivo, todo o grupo vai ganhar, vai ter um objetivo melhor na carreira. Então, não tem vaidade de estar jogando. Se eu estiver jogando, é claro que eu vou estar muito feliz. Se eu não estiver jogando, vou trabalhar bastante, continuar muito feliz para poder voltar à equipe. Então, nesse momento que eu fiquei de fora, eu procurei ajudar todos os meus companheiros. De situações que eu vivi, de situações até de anos anteriores que a gente passou, eu acho que, se você ver dentro de um contexto geral, nas últimas série 10, nessa fase, a gente ainda estava ali aos trancos e barrancos, estava com uma pontuação muito baixa, esse ano a gente está com uma pontuação um pouco melhor, não temos nada garantido, mas a nossa campanha está melhor do que os outros anos. Então, nesse momento, você procura passar essas experiências todas que você viveu, independente de estar jogando ou não, para poder buscar a evolução do grupo. Nesse ponto de experiência, você já tem cinco anos, conhece muito bem o Caxias, todas as situações difíceis que também já passou, de outras crises. Nota que há uma dificuldade, por que o Caxias tem alguma dificuldade em lidar com algumas situações que acabam criando um ambiente de pressão, um ambiente de instabilidade, como agora, depois das declarações do último jogo, tendo em vista que está chegando um mata-mata e a equipe é segunda colocada no grupo. Há essa dificuldade? O jogador percebe isso? Na verdade, a gente sabe que o Caxias é um time muito grande, com todo o respeito, não está na divisão que o condiz. ao mesmo tempo que você não tem um desempenho tão satisfatório dentro de campo, as dúvidas começam a voltar, por todos os anos que a gente teve aqui nos anteriores, eu pude fazer parte disso, mas se alguém me desse um papel para assinar que a gente vai jogar mal todo jogo, mas vai vencer e vai subir, eu assinaria de olho fechado. É claro que a gente busca fazer grandes jogos, porque, como eu falei, quanto melhor a gente jogar, mais próximo da vitória a gente vai estar. E eu acho que essa pressão que a gente sofre é justamente pelo tamanho do Caxias, a gente tem que saber absorver isso, a gente sabe que a gente está num clube tradicional do Rio Grande do Sul e do Brasil, então o desempenho, quando não é satisfatório, eu acho que as dúvidas voltam e isso traz à tona algumas instabilidades que passaram em anos anteriores, e ficam essas dúvidas na cabeça do torcedor, enfim, de todo mundo que se envolve e quer esse clube numa divisão maior.